O Marcão mandou uma mensagem, outro Marcão que pescava com nós no passado Falou que tava na mão, no meio do... tava no barco, na mão, ficou sem gasolina Em hipótese alguma, a gente pode deixar cair isso aqui na água, não vou deixar Porra, madeirona! O que é isso? O que é o remo? Tá puxando, tá puxando Tá puxando bem? Caralho, tá envergonha É feio, é real isso aqui Boeado e não imaginava o que aconteceu Eu e o Avatar estávamos a 10 horas andando de carro pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, a senhora ali Quer dar um salve no vídeo? Pra quem que é o salve? Fernando Ah tá, um salve pro Fernando então Galera, a gente tava dando um peão tentando achar algo pra gravar e não achava nada de forma alguma Oi? Pra Camille Pra Camille também? Tá bom, salve pra Camille também Cara, a gente não sabia o que fazer e olha o que aconteceu O Marcão mandou uma mensagem, outro Marcão que pescava com nós no passado Falou que tava na mão, no meio do... tava no barco, na mão, ficou sem gasolina Olha, o que que eu tenho aqui Que delícia! No mico Tava tipo, já não tava pegando direito o motor E olha o que que nós buscamos lá em casa Só que nós tem pouco né cara Tem bem pouquinho É bem pouco Como a gente tinha gasolina da lanchinha que tava aposentada A gente foi pra casa voando, pegou E agora vamos nadar né Eu acho que eu consigo nadar, meio machucado com isso aí Vai com um nadadeiro? É, vou tentar Galera, eu tô machucado então O maior... Não podemos perder muito tempo Mas o maior perder tempo vai ser eu chegar até a praia basicamente, tá ligado? Caminhando manco Depois nadando eu acho que eu consigo nadar rápido Infelizmente rapaz, eu falei pra ele que tava machucado Talvez eu não consegui chegar tão rápido Mas meu pé recuperou muito Só que eu não consigo botar peso pra correr atrás Então é melhor eu ir assim Avatar, se você tá acostumado a nadar, não tá muito né? Se prepare Tem que apanhar o super boi selvagem Vai achar que tá longe? Não sei, vai descobrir A gente não sabe a distância que tá o barco Ele mandou mensagem já falando que tá É... A gente vai ir o quanto for Mas não tá longe Tipo, nossa Lá pra dentro do continente Eu espero Eu espero Chega lá, cadê o barco? Ele fala, vira reto pra Miranda África e vem vindo Aí nós se enterra né Vamos gastar energia Votar Vai que o cara tá desce Rapaziada, a gente tá indo pelo mole Cara, se bem que pra mim caminhar é pior né Votar Mas o mole a gente vai encurtar um pouco a distância pra chegar mais perto do barco A ideia a gente já pula lá no meio pra mim Pula do mole mesmo Achei a suja A gente vai achar que a gente quer fazer lucragem Vem na água podre minha Nossa, na água do rio cagada da droga Oh meu Deus que fedor É galera ó O boi tá guardando a pá ali na sunga Ei, aquele dia eu tava sem nada na sunga tá? Tava clean, clean, natural Sem a pá Ai mano, tô ferrado Vou ter que nadar pra caralho Mas eu acho que faz de boa Vou boiando ali, nadando de costas É, batalha infelizmente Fica bem pior com o chave pra sunga Ele já passou olhando ali Parece que eu tô com uma... Como é que é aquela fruta que é roxa assim? Belingel Belingel O cara coloca uma meia na sunga pra vir pra praia Desplanei É isso Acho que não vai dar pra ver ele aqui com a GoPro Porque a gente tá longe Mas... Só vamos Só vamos nadar né Pois é Pra nós dá pra fazer isso aí, cara O cara deve tá preocupado com quem sabe Ah, esses caras não tão afobados Ele tá num barco né, cara Não tá se afogando Tipo, tem gente no barco Então não vai afundar o barco Que nem aquela vez lá Que você tava num barco sozinho Então assim, ele fica lá A gente vai e já era né E ele tem um remo né Então um remo Ele não consegue... Consegue voltar né Mas é difícil É, ele ia demorar duas horas pra voltar Não vai explodir o barco sozinho, tá ligado? Pode passar uma lancha por cima Rapaziada, chegamos ali ó Vê se você consegue ver o barquinho lá na ponta O bom é que assim Teoricamente o mar tá ajudando ele a vir também Vamos pegar as coisas e dar ali pau, vator Eu levo a gasolina Pode ficar sempre Bora dois Calma, calma Tem que ter a hora certa de entrar, cara Mesmo que seja uma situação Que nem eu falei Se ele estivesse sem lanche Eu já tava lá, velho Se ele estivesse sozinho, tá ligado? Vou esperar um danzinho aqui na hora certa Daí cair em cima de uma pedra, galera Tá gelado, amigão? Tá ligado Estava sem fazer nada Agora eu tenho que entrar na água Bora, tio Vira que tem uma pedra aqui ó Pula pra cá Eu vou indo tá Pula aí, seu corno Irei para o carro Te espero lá Meu, tu não deu nada a ver, velho O cara se atirou igual que um louco Eu queria gravar, mano Gravar e eu caí Você é garçom? Tá levando Hã? Você é garçom? Eu sou quase um garçom, velho Olha isso Olha esse garçom grosso Olha isso Treinamento de garçom em balneário, Gabriel 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 Balneário com brilho Quer aprender a ser garçom? Vem fazer o treinamento Arrasta pra cima Vai uma gasolina aí, pessoal Em hipótese alguma A gente pode deixar cair isso aqui na água Não vou deixar Hipótese alguma, cara Nem por salvamento Não pode gasolina no mar De forma alguma O nariz O cara tem que carregar o bagulho E limpar o nariz Quer carregar um pouco? Ô, para, para Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Vem, vai Segura Eu vou até o teu braço maior Consegue segurar assim Boa tarde Se você aguentar 50 metros A galera vai no teu canal lá Te dar uma moral 50 metros, hein Eu até lá A prova é ser uma vida com um peso desse E aí Quer me dar, Matheus? Ih Tá 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 safe? Já trabalhando, garçom, né? Já Justo, pitaria Tá bom, não tinha dado gasolina Que aí foi mais de boa De trazer Tômo chegando, Marcão Marcão Tômo chegando É muito bom O cara tá pescando de boa O cara tá ligando O cara tá ligando É que nem viu a gente, mano Porra, madeirola Hum, vai levar a madeirola Ah, não Que que é isso? É o teu remo Não é o teu remo? Olha o remo aqui É esse muito remo Caralho, é um remo, cara Pega aí pra te ver É um remo isso Do nada Chama o teu Do nada Vou levar um remo pra você, Marcão Agora a gente vai salvar o arco Duplamente Não vai ter que precisar ficar ali Mas Achamos um remo pro Marcão Tem até um PVC na ponta Vou levar pra ele E aí? Tá aqui a entrega Quem que foi de iFood, irmão? Nossa, caguinha gelada Que tá entrando, Grace Meu Deus Bateu aqui Uma geladinha Humilde Vamos fazer uma pescadinha Oi? Parece Olha lá Acho que tá puxado Será que é? Não, não Eu imaginei que não dava tão Acho que tá na hora de a gente subir daqui e ser resgatados Podemos subir aí, mano? Pode subir Tá autorizado? Com certeza Você viu, capitão? Pô, já veio me salvar de longe Ganhou um remo ainda Ganhou um remo ainda Maravilhoso Eu acho que pegou uns dois lindos Pode crer, pode crer Nossa, esse senhor Salvou, salvou Vamos curar a raiz Galera Ó É, bateu, pegou Carai Sai o boi vai jogar, eu creio A Anai não encosta muito ali nas pedras Se ela não topou no chão já Fechou, aí pode deixar Ela tá amarradinha ali Ela é pesada Segura bem É, ela se Ela trava na área Se enganchar na pedra tem que mergulhar É, gurizada Se nós fizermos ganhar um peixe ainda Tá valendo Carai, será que tá no fundo? Tá descendo corda, parece Tá descendo corda Vamos matar pelo amor de Deus Não vai matar um com a zousada Caralho Eu tenho trauma de ligar até hoje Sem matar ninguém, Avatar Vou até tapar meu olho aqui, ó Uiiiii Boa galera, agora eu vou atualizando vocês Na medida que a gente vai fazendo a boa aí Tudo certo aqui Não foi um super resgate O Marcão tava de boa até na real Mas fizemos uma boa Trouxei meu gasolina Na verdade Fiz, salvou, salvou Fizemos uma boa Tava precisando né É Na real se tu secar bagajosa assim Por isso tu não tava tão fora também né Tu só escora ali, vai indo e vai indo né Porque o mar vai te levar pra dentro igual né É Tu não vai tipo Tificilmente vai se levar pra uma hora ali Ela tem vezes que corre pras pedras também É isso que ia ser fome Pesado esse vaca aí Não vem se tivesse que passar a argolinha ali Ah, era mais de boa né É, tem que pôr as argolas Senão o cara fica na mão mesmo Tem que tu pensa Ué Ixi, que pesca Você é louco Que bagulho Pode gravar Nossa, agora ele pegou Vai, deixa eu gravar Cuidado vantar Cuidado vantar Uh, uh, uh É a janta, é a janta vantar Bora Bora Bill Bora Bill Tá puxando Tá puxando Tá puxando bem Caralho ó, tá envergando É feio É real isso, cara É real Eu acho que é ó Desce, olha Uou É um cação É um bagre Caralho, Avatar Se tu comer, tu morre Se o cara comer esse peixe aqui Do nada Eu não tava esperando, cara Deixa o Mario pegar de pertinho Bonito Coisa linda aí Ó, rapazinho Foi embora Parabéns Avatar, você foi o First Blood Obrigado Sempre, né Todo dia Aquela vez foi tu também o First, né É, bora Ficou dando uma pescadinha Avatar foi o único que pegou Daquele jeito, né A minha vara pegava um chumbo Do tamanho do Avatar Na verdade nem tentou muito, guys É que a gente realmente não veio pensando em pescar A gente veio pra dar uma força pro Marcão aí E é isso, vamos marcar, né Marcão Uma boa aí Legal o barquinho também Vai vir na próxima É Vamos marcar uma boa aí Se vocês quiserem ver pesca nesse comentário Hoje não foi em tudo de pesca, tá? Senão a gente ia ficar aí pescando pra pegar peixe mesmo Mas já tá fechando, baixando o dia também, ó Aqui está o top E nós não tava preparados, não tamo umas coisas nem nada aí Beleza, rapaz? Um beijo Um beijo Lembra no canal do Marcão também Vou deixar na descrição Marcão Tá gravando alguma coisa lá, Marcão? Tu, eu botei um vídeo de pesca lá Em cima de pesca Pode crer É isso, rapaz Um beijo pra vocês É nóis